Sempre tudo diferente, como é que ele consegue ter tanta criatividade pra isso? Pois é. Acho que é muito estudo, né? Muito diferente do outro, é verdade. Então a gente, com essa canção, a gente quer despedir de vocês, agradecendo pela manhã maravilhosa que estivermos juntas. Agradecer a Paulinas Livraria pelo convite, por estarmos aqui. Rafael vai dizer alguma coisa antes? Então venha cá. Antes do Rafael dizer, queremos agradecer também ao nosso amigo Renato Gasparini, que está aqui. Palmas pra ele. Ele trabalha conosco, trabalha com o Padre Zezinho. Agradecer a presença de pessoas tão especiais como vocês. E amanhã, um dia tão lindo, nós queremos desejar a todas as mamães um feliz e abençoado dia das mães. Tá bom? Cacau, obrigado pela presença. Fazer o tempo que a gente nos servia. Obrigado, meu irmão. A Tivinha também. A Tivinha. A Tivinha. A Vovó Luísa. A Vovó Luísa. Então hoje a gente, com carinho, estamos aqui na Livraria Paulinas, agradecendo a vocês todas pela educação de seus filhos. Parabéns mais uma vez, mamãe. Obrigada. E a gente também agradece a presença de vocês. Começou com a presença do grupo Irão Povo e depois virou família Irão Povo, né? Porque chegou atuando. Virou família Irão Povo. O Padre Zezinho teve já que sair, deixou uma bênção pra cada um, pra cada uma. Você sabe que depois que ele teve os problemas de saúde, ele tá cuidando mais da saúde dele, ficando mais quietinho no cantinho dele. Então ele deixou um abraço pra cada um e cada uma aqui nessa manhã, tá? E mais uma vez a gente agradece a vocês. Sempre nossos clientes. A gente já conhece os rostinhos de cada um, de cada uma. Também os que estão vindo também pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Essa aqui não é só uma loja, né? Mas é um pedaço da casa de vocês. É um pedaço da nossa casa, a gente costuma dizer. Que a gente passa o maior tempo do nosso dia aqui à disposição de vocês. Então a gente agradece o carinho também de vocês, tá? Lembrando de novo, CD Grupo Irão Povo em cada coração. Temos os demais CDs deles aqui também.